Música Carnaval está chegando e é tempo de alegria Pra você que brinca nas ladeiras de Olinda, pra você que curte os blocos aqui do Recife Cuidado, cuidado com a armadilha da má alimentação E por isso vai aí algumas dicas pra você não perder o Carnaval Se tiver de falar sobre a alimentação no Carnaval é muito importante Dar algumas dicas preciosas pro Fulião É importante a gente lembrar dos carboidratos que a gente vai encontrar nos tubérculos, nos cereais Na batata, no inhame, na macaxeira, nos pães E que eles vão dar energia pra subir dessa heladeira e acompanhar os blocos e as marchinhas Então é super importante investir nesse tipo de carboidrato Além desse a gente vai encontrar também algumas frutas que devem ser consumidas Além de fornecer carboidrato, também vão fornecer sais minerais, vitaminas e bastante água Que é bem importante Quais alimentos que hidratam mais o Fulião? Bom, além da água a gente também pode consumir outras bebidas como os sucos Que são de frutas cítricas também A gente tem a água de coco que é muito interessante Que ela também tem uma capacidade muito grande de hidratar E além dessas bebidas a gente também pode encontrar algumas frutas Como por exemplo a melancia, que tem bastante água A gente tem caju, tem melão também Que são boas opções pra favorecer a hidratação do Fulião Apesar de ser um momento de euforia Um descuido com a alimentação pode acabar com a festa A nutricionista ainda fala dos alimentos que não são recomendados Bom, Sibeli, a gente deve evitar aqueles alimentos dos quais a gente não conhece a procedência E até mesmo aqueles que podem provocar algum desconforto no organismo Como por exemplo, crustáceos Então alimentos que não tenham manipulação adequada Do qual a gente não conhece a procedência Ou até desconfia da higiene a gente deve evitar Mas temos alguns exemplos bons como por exemplo os peixes magros Então esses peixes a gente pode consumir Porque são fonte de proteína boa E tem gorduras boas também São de leve digestão Mas aqueles que tem uma digestão mais pesada Como marisco, camarão A gente dá aquela segurada, a gente evita Sobre as bebidas alcoólicas, ela alerta Bom, o importante é manter o equilíbrio Sempre intercalar a bebida alcoólica Juntamente com outras bebidas Como suco, água, água de coco Ou até mesmo repositores hidroeletrolíticos Certo? E o foneone nunca deve beber com a barriga vazia Porque o álcool é absorvido diretamente Então isso potencializa o efeito do álcool Lembrando que o álcool causa desidratação Ele tem efeito diurético E aí a gente vai eliminando a água na forma de urina Então é sempre interessante a gente repor Faz aquela pausa na bebida alcoólica E vai hidratando E para quem quiser combinar a folia com os cuidados nutricionais Se liga nas dicas de alguns alimentos fáceis de transportar durante o carnaval A gente pode levar em pequenas porções Aqueles saquinhos mesmo descartáveis Algumas castanhas, um mix de oleaginosas e frutas secas Que são alimentos que tem uma grande concentração nutricional De vitaminas e sais minerais Que vão aguentar aí esse sobe e desce das ladeiras E correr atrás dos bloquinhos E que vão suportar esse movimento intenso Até mesmo o calor que é muito grande E aí E aí E aí E aí